Um sorridente e ainda secretário apareceu para a entrevista. Fazia justiça ao próprio nome, Felizberto Tavares, parecia feliz de deixar o cargo que ocupou por cinco meses. Estou retornando à Câmara Municipal de Goiânia. Estamos deixando aqui, fizemos o pedido ao prefeito Irizazentes para nos substituir aqui na Secretaria Municipal de Trânsito. A Secretaria é essa que eu fiquei por esses cinco meses e tive um grande aprendizado, mas eu acho que chegou a hora de eu retornar à casa onde eu estava sendo cobrado o meu retorno àquela casa. Foi pouco tempo na Secretaria e muitos problemas. Em março, a empresa responsável pela sincronização dos sinais desligou os aparelhos por falta de pagamento. Um mês depois, os poucos radares que ainda funcionavam também foram desligados. A cidade ficou sem fiscalização eletrônica e continua até hoje. Uma nova licitação foi feita às pressas. E antes mesmo do contrato ser fechado, os vereadores denunciaram o superfaturamento. Eu precisava que tenha diversa segurança jurídica perfeita, em que não houvesse nenhum questionamento no que se refere a preço, a sobrepreço. E o princípio da legalidade extremamente está ali exposto. Ele nega que tenha saído devido às dificuldades, mas não esconde o desconforto no cargo. Diz-se que se viu sem perspectiva. A falta de perspectiva de você implementar aquilo que você planejou quando assumiu. dar resultado. Mas quando o dar resultado depende de outras secretarias e de outras questões, não só de você, mas você que está à frente, é claro que causa um grande desconforto para quem está à frente, que é ele que vai ser apontado como que não deu solução para aquelas questões. Felizberto Tavares diz que o sucateamento da SMT é resultado da falta de dinheiro e, em parte, também da falta de fiscalização dos vereadores. E já que ele é vereador e agora vai mudar de lado, promete deixar a Câmara mais vigilante. Eu vou para lá e vou acompanhar todos esses desenrolados. Desenrolados, se quiser.